O livro é uma edição sobre Oswald de Andrade, da coleção Agir, nossos clássicos, com introdução de Haroldo de Campos, que caiu na minha mão em 1970. E eu fiquei fascinado porque eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de escrever, mas não tinha nenhuma referência em poetas no Brasil que me interessasse muito. Eu estava recém saído do ensino básico, do colegial, tinha capaz de fazer o clássico, tinha lido Oswald, o Drummond, assim, muito rapidamente, mas, ainda que gostasse muito do poema que eu li do Drummond, não me encantou completamente. Quando eu li o Oswald de Andrade, ainda por cima, com a introdução do Haroldo, eu fiquei em estado de graça, porque, literalmente, por conta do humor do Oswald, por conta da coisa crítica, da coisa política, dos manifestos. E, então, eu comecei a escrever. A importância do livro, para mim, foi que me permitiu começar a escrever poesia.